É morrer ali no meio Tô sem visão Tem ali na trincheira, a primeira da frente aqui Morreu? Falou nada Falou nada, então continua Ainda não vim gritar não Ainda não Agora já saiu Não, não saiu não One shot, one kill Tá difícil, velho Não, mas é que com o scope aqui vai até 10, né? Mas não tá morrendo não, velho É bom avançar, né? Não quer pôr de perto, velho Ainda não, velho, 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 velho Ainda não, velho, velho Não, velho, 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 velho Não, velho, 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 velho Não, velho, 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 velho Não, velho, 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 velho Não, velho, 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 velho Tchau, 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 tchau 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 Gago avança ai, avança ai Vem na sua frente, vem na sua frente Tira ele senão não avança Tchau Você entrega no doce Tá só da mira? Tá só, tá só da mira Tá lá, subir não Ele sair, velho Porque ele vai tomar uma tira ali Impossível O Gaguinho tá mirando ele também ali Tira ele pra nós, Gaguinho Tem ninguém não, Gaguinho? Não, tem um, tem um Tem um, tem um Tem um, tem um, tem um Tem um, tem um, tem um Melhor a gente subir aqui, e pegar os caras da esquerda É, é melhor a gente subir e caiu O Gaguinho fica tirando o mesmo O lado de cima deixa com a gente Só eu não peguei Só não deixa ele avançar Só não deixa ele avançar, Gaguinho E daí a gente segura aqui a esquerda Vai avançando que eu estou atirando Vai 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 Aqui ó, bem aqui a esquerda Mais esquerda aqui O gago está avançando Era o dia, correu né? Tem mais? Tem mais? Avisa ai gago Não, não acabou não, tem gente atirando aqui na gente Vai à esquerda, gago, para a esquerda Deve estar lá em cima, deve estar lá em cima Vamos lá em cima Vamos lá em cima Vamos lá em cima Essa foi na Tati Vamos lá em cima Tati-se 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 É, tem baio, achei que já tinha acabado, mano. Não acabou não. Manda, manda você. É, né, é difícil de ver. Sabe que, sabe que amigo está me livre? Tá bom, tá bom E aí 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 E aí